Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan e você está no canal DHTUTOS. Hoje eu vou ensinar para vocês a como desativar as atualizações automáticas do Android. Nesse caso, vou utilizar para esse tutorial um aparelho da Samsung, porém para outras marcas é bastante similar, já que o sistema é o mesmo e você pode utilizar como base esse tutorial. Você vai abrir as suas configurações em seu Android e vai agora procurar por atualização de software. Desative agora a opção para baixar atualizações automaticamente enquanto você estiver conectado através de uma rede Wi-Fi. Assim o seu aparelho celular não irá mais baixar automaticamente qualquer tipo de atualização do sistema estando conectado através de uma rede Wi-Fi, sendo então preciso fazer isso manualmente. Bom pessoal, a dica de hoje foi essa e espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo no canal. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo tutorial.